Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog eletrônica para tudo.com Como vocês estão? Faz tempo que não veem a minha face, né? Tudo bem com vocês? Espero na benção de Deus que sim, tá? Muita saúde para todos, a situação anda difícil, né? Mas pessoal, olha só, esse circuito como vocês já viram aqui no título que deve estar aqui embaixo é Nós projetamos, nós montamos um medidor de indutância aqui para a bancada de eletrônica O que é um medidor de indutância? É um medidor de bobina, mais conhecido como bobinas, né pessoal? Bobinas, tipo as redondinhas, né? Desse tipo, toroidal, tem a outra também já aparecendo que é um transformador e não é Tem inclusive aquelas que parecem um resistor com litros coloridos Pô, bem, eu estou aqui aparecendo no vídeo, pessoal, porque o intuito não é a minha cara não É o circuito em si, mas eu estou aqui preliminarmente para explicar para vocês algumas coisas O quê? O circuito se mostrou, tá? Bastante confiável Eu não postei antes porque eu dei uma atenção especial ao código Porque é programado Porque o código no início não estava fazendo uma, realizando uma leitura Vamos dizer, coerente, agradável Ah, Rodrigo, você comparou com algum outro aparelho? Sim, comparei com aqueles medidores chineses que também medem bobina, tá? Mas por algum daqueles aparelhos não serem muito baratos Atualmente com dólar na faixa que está E parece que o pessoal, inclusive eu, nem está recebendo nada da China Nem de brinde, nem pensando em comprar Então, nós montamos esse indutímetro na bancada Ele utiliza uma placa Roduíno V2 Rodrigo, o que é isso? Para quem não conhece, está chegando no canal aqui agora Deixa teu joinha, se inscreve aqui no canal, toca o sininho E é uma placa totalmente baseada no Arduino Uno Uma placa Arduino Standalone Muitos já conhecem, outros não conhecem Eu dou, a gente oferece o circuito, o projeto dessa placa Esquemático, tudo gratuitamente 100% gratuito Lá no blog Nem tudo é 100% gratuito, né? Porque você fatalmente está pagando a tua internet A tua conta de luz para você poder estar me vendo aqui Mas, ok Baseado nessa placa A Rodrigo não tem a Roduíno Monta a sua aí na bancada Ah, mas eu não quero Tem a Arduino Uno? Beleza, então trabalha com ela Bom, a partir daí Você vai precisar da placa Roduíno ou da placa Arduino Uno Pouquíssimos componentes eletrônicos Estamos falando aí de dois resistores Um diodo e um comparador de tensão O famoso LM339 Ok? Base E o medidor e o indutor que você quer medir Nosso medidor se comportou muito bem numa faixa de medição Que vai do mínimo 60 µH 60 µH Que vai dar 0,6 mili-H Até por volta de 45 mili-H Então é uma faixa bem grande Ah, Rodrigo, mas eu tenho um indutor aqui de 2 µH Não vamos conseguir medir Então, quando o nosso aparelho não consegue medir Por isso que eu estou aqui antes Eu vou mostrar isso na prática? Talvez Quando o nosso medidor não consegue medir Ele trava um valor no visor Mas se ele não fica piscando LED da placa Roduíno ou da Arduino Uno O D13 O pilo digital 13 É porque ele não está realizando mais medições Bom Outra informação relevante Esse medidor Ele trabalha na frequência de medição de 1 em 1 segundo Totalmente programável Eu setei o meu medidor para 1 em 1 segundo realizar a leitura Mas pode ser menos? Pode Pode ser 500 milissegundos Meio segundo O que quer que seja 100 milissegundos Mas 1 segundo me pareceu interessante Nosso medidor apresenta os resultados da medição Num display LCD Do tipo I2C Rodrigo, por que o I2C? Porque é um display Tão eficiente quanto o display LCD 16x2, por sinal, comum Mas utiliza apenas 4 fios, pessoal 4 fios contra mais de 8 Sinceramente, é menor bololô E o preço de um display LCD I2C Hoje em dia é irrisório A gente não está há 5 anos atrás Mas Rodrigo, eu não quero medir com o display LCD Posso? Pode Nosso medidor de indutância também trabalha diretamente com o monitor serial da ideia do Arduino Mas Rodrigo, eu utilizo o Visual Studio Code Que eu aprendi lá com o Matheus Castelo Do canal Micro Hobby Que o cara é fera É Um abraço Matheus Se tu assiste esse vídeo Deixa aí Muita saúde pra você Obrigado sempre por tudo Pois bem Pessoal Se você não quer display LCD ou não tem Você consegue realizar essa medição Através do monitor do seu computador Basta entrar na IDEA do Arduino Que é gratuito Monitor serial E vai apresentar os resultados ali Nosso código que o Rodrigo Do Eletrônica pra Todos Está passando pra vocês Já vai apresentar no monitor serial Resultados em Micro-Henry E no display LCD em Mili-Henry Rodrigo, por que essa diferença? Não é uma diferença É porque Quando a bobina O indutor tem uma indutância inferior, menor Eu vou lá e quero ver em Micro-Henry Quando eu tenho uma indutância um pouco maior Que eu já tenho uma ideia Pelo tamanho próprio da bobina Eu vou lá e boto no display LCD Ah, mas eu não estou com o computador do lado Então eu boto no display LCD Boto o meu circuito no meu bolso E vou pra rua Entendeu? Vou pro campo Era isso que eu tinha que falar pra vocês E falo já pra finalizar Essa nossa introdução Todo o circuito eletrônico Desse projeto Está disponível Ou estará Mas nesse momento que você está assistindo esse vídeo Muito provavelmente Ou eu estou upando isso Ou estou Ou já estará online Mas estará no nosso blog Eletronicaparatudo.com Eu vou deixar o link completo aqui embaixo Na descrição do vídeo Para o artigo do projeto completo Onde você vai ter O esquema do Fritzing Mostrando como ligar na Prodoboard Também ofereço O esquema feito no Autodesk Eagle Onde você consegue ver Qual é o circuito ressonante Esquemático eletrônico Propriamente dito Assim como fotos do projeto Em funcionamento Ok? Tudo isso Para que vocês não tenham dificuldades E possam montar E também na bancada de vocês Para finalizar Mais uma vez O código Fonte Que eu sei que vocês vão me pedir O código Programa Para esse projeto funcionar Estará disponível também No artigo deste No artigo desse projeto Lá no blog O link vai estar aqui embaixo É só copiar e colar E mexer no programa Se você entender ali De acordo com os seus próprios interesses E as suas próprias medições Ok? Bom, o circuito se mostrou Bastante preciso Uma faixa de erro De 0.2 mR Para mais ou para menos Resposta rápida O circuito Dá um detalhe Não é ligar E está medindo Espera 2, 3, 5 segundos Depois que você insere A sua bobina Para ver a medição Estabilizada Ok? E Eu acho que era isso Que eu tinha para falar para vocês Espero que façam Um bom proveito E para aqueles que Não tem um medidor de bobina Ainda na sua bancada Chegou a hora de fazer Pessoal Agora eu vou mostrar O circuito que está bem aqui atrás Na prática Funcionando Para você ter uma ideia De tudo isso que eu falei E todo o esqueleto do projeto Vai estar No artigo Lá no blog EletronicaParaTudo.com Então Bora ver na bancada Então vocês podem ver aqui Já estamos aqui na bancadinha O circuito está montado aqui Pessoal Ó Na protoboard Vocês estão vendo Aqui O único C da placa É o LM339 Que está aqui E a placa Roduino Através da ligação Com o CP2102 Que é o nosso Conversor USB serial Para falar com o computador E aqui está o display I2C Rodrigo por que I2C Porque ele já vem com uma plaquinha Acoplada atrás E com quatro fios apenas Bom pessoal O que a gente tem aqui É o circuito já montado Já está funcionando Porque já está plugado No computador Então ele já está recebendo A alimentação do computador Já está aí A Roduino Que é o Arduino Standalone O LED vermelho Indica que a placa está Sendo energizada E o LED azul É de propósito Propositalmente aceso Ligado No programa Que está aqui Na tela Do nosso computador Aqui vocês podem ver Está o esquemático Eletrônico Do circuito LM339 Como vocês viram Aqui na protoboard Entrada e saída Dos pulses Pela Roduino E aqui está O desenho De tudo que você já viu Aqui na protoboard Então aqui Está tudo que você precisa Para montar o seu próprio circuito Além do código Que eu vou mostrar agora Mas tudo isso Vai estar no link Disponível aqui embaixo No blog EletrônicaParaTudo Bom Aqui a gente está no programa Ok O programa Nosso medidor Projeto medidor de indutância Com a placa Roduino Ordoino 1 Todas as linhas de código Todas as comentadas Deixei tudo bem comentado De propósito Vocês vão encontrar Uma parte nesse código Que eu deixei Cinza Ou seja Ele não está sendo lido Mas é uma opção Que você pode ter A sua leitura realizada Tanto Em micro-Henry Quanto em mili-Henry No display LCD Eu prefiro mili-Henry no LCD Então eu deixei Micro-Henry apagado Caso você queira o contrário É só você desfazer isso Então Sabendo disso O que eu vou fazer é Vamos ver o resultado Da medição Desse indutor Aqui no display LCD Então já está ligado Já está funcionando O que nós vamos fazer é Apenas Plugar o indutor E ver Se o circuito mede Está aí Já está medindo A indutância Eu falei que tinha que esperar Uns 5 segundos É bom Mas ele já consegue medir E vocês tem referência Por aqui Olha o LED Da Roduíno Piscando no D13 Dá para ver? Está vendo? De 1 em 1 segundo Ele realiza A leitura E joga no display LCD Porque está medindo Esse indutor Então esse indutor É de 0.07 Mili-Henry Ah Rodrigo Mas agora Isso aqui me confunde A cabeça Tá? Porque 0.07 Mili-Henry Tem como me mostrar O resultado em micro-Henry? Vejam vocês O que eu vou fazer Então agora Eu vou aqui para o computador Vou abrir o monitor serial Do Arduino E vejam Está aí Ele já começa A apresentar a leitura Aí Olha Ele joga a frequência Mas aqui está o resultado Da nossa indutância Olha 65.6 Micro-Henry Ele mostra até A casa decimal Tá pessoal? Então olha lá Parece que já está Meio estabilizado Ah Rodrigo Então o 0.07 Mili-Henry É igual a 65 Micro-Henry Está aí Aqui a gente teria que Fazer a casa decimal 0.0 1, 2, 3 Daria mais ou menos 70 micro-Henry Que é exatamente O que está sendo mostrado lá Então a gente consegue Realizar a leitura Tanto no LCD Quanto no computador Ou nos dois Como eu estou fazendo aqui agora Mas isso aí Você que vai decidir Bom Essa bobina Então vocês viram Ela pega 65 micro-Henry Ela tem uma irmã aqui Vamos ver se a fábrica Montou as duas Bem parecido Ó Vamos ver quanto dá Ah e reparem O nosso circuito Ele fica travado No último valor Que ele leu Tá? Então está ali E como a gente sabe Que ele está travado? Porque o LED Está parado É isso aí Então vamos ver se ele lê Essa outra irmã aqui Essas foram bobinas retiradas De fonte de computador velho Ó Começou a ler Por que ele começou a ler? Porque a gente tem Indicação na Roduíno Pelo LED D13 E ó Olha lá Está marcando 0.07 Também São irmãs 0.8 0.7 Que eu te falei Que ele tem que esquentar um pouquinho E olha já aqui Resultado em micro-Henry Vejam vocês 73 micro Está um pouquinho acima da outra Mas nada diferente Que vai fazer uma gigante diferença Numa fonte de matéria de força Se fosse IRF Tudo bem Então está sendo medido lá Olha lá pessoal Legal né Ah Rodrigo Essa tem uma indutância bem pequena Tem uma maior? Tem Vamos para essa aqui Essa aqui eu escrevi Que ela deveria ter por volta de 1.31 mili-Henry Tá? 1.3 1.1 Até 1.4 Então vamos medir Ela tem dois lados Mas esse lado aqui não está funcionando Então vamos para o lado que eu sei que está funcionando para medir Olha Pluguei Já foi 1.3 Está aí 1.3 mili-Henry pessoal E na tela da nossa máquina Ele tem lá quanto? 1.362 micro-Henry Que transformado em mili-Henry Vira um ponto Alguma coisa Está aí E olha Esse LED aqui Indica a leitura Que ele está lendo Isso vocês precisam ver Está bom? Ah Rodrigo E como é que a gente sabe que ele não está lendo? Vou fazer de propósito aqui Eu sei que o outro lado dessa bobina aqui não está legal Então Eu vou plugar agora aqui E vocês vão ver Ele vai dar um valor aleatório lá na tela E não vai ficar piscando esse LED Vejam Na verdade ele nem deu valor nenhum Mas o LED não está piscando Significa que ele não está realizando leitura Ok? Está parado Está parado Inclusive na tela do computador também Não está indo linha por linha Ele está travado Ele não é capaz de ler Então ele não faz nada Mesmo se resetar Vou resetar a placa aqui Resetei Vamos ver Ele não tem Medição nenhuma E olha como ficou aqui na tela Iniciando medição Mas não tem medição Está aí Então pessoal Quando não tem como medir Ele não mede Tá? E olha Essa outra aqui Que está por volta de 30 mili-enri São duas bobinas nesse encapsulamento Vamos medir Ele apaga E começa a piscar Porque está afetando a leitura E quanto marca a distância? 25 Está aí 25.8 25 mili-enri Está vendo pessoal? Essa bobina Aqui E na tela da máquina Está aí Está aí Os 25.322 Ponto tal Micro-enri Transformado em mili-enri Vai dar Os 25.32 Ali Pessoal Era isso aqui Que vocês tinham que ver Então o nosso circuito Funciona de forma Bastante Agradável Vocês percebam Que não tem Uma fiarada total Um circuito bastante Simples Por sinal 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes eletrônicos Sem contar a placa rodoíno E o display LCD Que pode ser tirado Se quiser também Para ler só pelo computador E É basicamente isso Toda a teoria Para explicar O funcionamento disso Eu tive o trabalho De escrever para vocês Lá No artigo Que está aqui embaixo Lá no nosso blog Para vocês saberem Até as fórmulas matemáticas Para a gente conseguir chegar A esse resultado Espero que tenham gostado Deixe o teu joinha Recomendo Componentes de qualidade Bobina Inclusive agora Ferramentas da própria Minipa Representante oficial da Minipa Vou deixar aqui A diretora vai deixar Loja Arduino Omega .com.br Arduino Omega .com.br Se você comprar lá Insere no final Da tua compra Um cupom De desconto Chamado Eletrônica para todos Eletrônica para todos E você vai ter 10% de desconto No valor total Da sua compra Tá bom Super de confiança E eu recomendo fortemente Pessoal Espero que tenham gostado Mais uma vez Que Deus abençoe A todos vocês Obrigado pela presença E um forte abraço Tchau